Jesus disse, Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Firmados nas promessas do Altíssimo, vemos a graça de Deus iluminar a África dia após dia e o povo ser imensamente abençoado. Meu nome é Irmã Mary. Faço parte do Ministério do Missionário em Cape Town. Desde que comecei a assistir ao Show da Fé, as bênçãos do Senhor estão em minha família. Continuem assistindo ao Show da Fé na TV. Deus abençoe. Olha, desde que comecei a vir a essa igreja, o Senhor tem aberto portas para mim. Sabe, porque na escola eu não estava indo muito bem. Mas desde que comecei a vir, minhas notas melhoraram e estou crescendo. Graças a Deus. Crescemos espiritualmente. Eu tenho crescido muito espiritualmente. Eu aprendi a orar, eu aprendi a ler a Bíblia, a compreender a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Graças a Deus. Eu sou a irmã Evelyn, estou feliz por estar na Igreja da Graça de Deus. O Missionário Soares é o meu pastor. Eu consigo ver minha vida progredindo. Jesus deu a nós, povos de todas as raças, tribos e nações, para cuidarmos. Temos muito trabalho a fazer e, por isso, é extremamente importante cada um fazer a sua parte. Foi chamado que eu senti no coração de ser particionadora, ajudar na casa, assim, né? Que é uma benção quem ser é particionador, né? Já faz anos. Desde que eu comecei a seguir a Igreja da Graça, está com 20 anos já. Ah, senti muita alegria, né? A paz, a gente senti aquele poder de Deus que a gente está na igreja, servindo a Deus, né? Quando a gente é do mundo, assim, não tem nada a pensar na vida. Mudança na minha vida. Senti o chamado também logo depois que eu comecei nos cultos e, através da minha vida, eu queria que outras pessoas também fossem alcançadas como eu fui alcançada. Comecei a patrocinar. Parece que iluminou tudo o meu ser, com aquelas trevas, aquele mal, sabe? Foi embora, porque daí transformou toda a minha vida. Junte-se também à evangelização, orando e contribuindo para que todos cheguem ao pleno conhecimento das palavras de Cristo.